Estive lá em Terra Vermelha, graças a Deus a praça que eu pedi lá para a Terra Vermelha vai ser iniciada. Nós já estamos até entrando com um projeto de lei, dando a denominação à praça, à fraça, e também lembrar da situação da unidade de saúde Terra Vermelha. Está um negócio triste, já caiu uma parte que servia de espaço para reuniões, caiu, e também nós estamos com dificuldade, porque muita infiltração, quando chove, chove mais dentro do posto do que fora da unidade de saúde, e vamos também pedir à secretária Bárbara, competente e atenciosa secretária Bárbara, que ela, junto com a Secretaria de Obras, possa fazer uma reforma, porque eu acredito que talvez reforma não resolva a situação da unidade de saúde de Terra Vermelha. Talvez seja preciso reconstruir ou construir uma nova unidade de saúde, porque a situação é muito difícil daquele posto de saúde. Já caiu uma parte e vamos apelar para que a outra parte não caia, e principalmente com pessoas trabalhando.